Olá, estamos de volta com o primeiro Meio Norte Repórter de 2015, com um novo formato e com muitas novidades. E a primeira delas é que a partir de agora vou dividir a apresentação do programa com ela, a jornalista Kátia Rodrigues. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Pedro. É sempre um grande prazer estar de volta ao nosso programa e, claro, poder contar com a sua audiência aí do outro lado. Mas, afinal, Pedro, qual é o tema de hoje do nosso programa, hein? Um tema importantíssimo. É isso mesmo, Kátia, e vamos trabalhar bastante, viu? Mais um ano começa e, como sempre, com mudanças. E o ano novo chega com um pacote de novidades que vai atingir em cheio a vida do trabalhador brasileiro. Pois é, a palavra mudança, ela está em vários setores. Na segurança, na economia, nas relações de trabalho, na concessão de benefícios sociais e nas relações econômicas. Kátia, se por um lado o ano começa com o anúncio do novo salário mínimo, por outro o governo torna mais rígidas as regras para concessão de benefícios sociais. E, ainda, a quantidade de feriados em 2015 pode comprometer o comércio no Piauí. Você está alegre. Muitas folgas, Kátia. É muita folga, mas, por outro lado, depois a gente vai ver, viu, Pedro? E, olha só, o seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, seguro-defesa dos pescadores, com as mudanças, esses benefícios serão fiscalizados com muito mais rigor. E você ainda vai entender como os empreendedores terão o abatimento dos impostos com a Lei do Simples Nacional. Isso mesmo, Kátia. Uma outra mudança vai atingir a nós, motoristas, que tem até abril deste ano para comprar o novo extintor de incêndio tipo ABC. Mudanças na vida do trabalhador é o tema de hoje do Meio Norte Repórter, que já está no ar, Kátia. Antes da nossa primeira reportagem, quero falar sobre a saúde dos seus olhos. O Hospital de Olhos Francisco Vilar cuida cada vez melhor da sua visão, com um olhar sempre atento às novas tecnologias. E agora, você também pode agendar consultas e exames oftalmológicos pela internet, no site www.hospitalfranciscovilar.com.br. É muito mais comodidade e praticidade para você. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia. Mais informações pelo telefone 2107-9900. Um abraço a todos, não é isso? Cade lá do Hospital Francisco Vilar. R$ 64,00. Esse é o valor do aumento do salário mínimo da maioria dos brasileiros, passando de R$ 724,00 para R$ 788,00. O Meio Norte Repórter conversou com os terezinenses sobre o assunto. Será que eles estão satisfeitos? Kátia Rudevice. Pois é, e você vai saber também, Pedro, o que a simplificação de impostos, aderindo ao Super Simples, os empreendedores, com faturamento de até R$ 3,6 milhões, além de menos burocracia, vão contar com a redução de impostos. Vamos ver. Os brasileiros contam desde 1º de janeiro, com o aumento no valor do salário mínimo de R$ 64,00, saindo de R$ 724,00 para R$ 788,00. A elevação foi de 8,84% e foi assinado pela presidente Dilma Rousseff, ainda no último dia 30 de dezembro. Atualmente, até o ano de 2015, os parâmetros utilizados para a correção do salário mínimo, a inflação do ano anterior, no caso a inflação do ano de 2014, mais o crescimento do PIB do ano de 2013. Então, somando-se esses índices, chegou-se a em torno de 8,8%, que houve um ganho, no caso nominal, de recursos de R$ 64,00, R$ 724,00 para R$ 788,00. O novo salário mínimo corresponde, na mão do trabalhador, a R$ 26,27 por dia. Corresponde também a R$ 3,58 por hora trabalhada. O aumento vai beneficiar 48 milhões de brasileiros que têm renda vinculada ao piso nacional. Mas o que será que pensam os terezinenses? Será que eles estão satisfeitos? O salário mínimo que nós temos hoje aqui no nosso país não dá para o trabalhador sobreviver bem. É com dificuldade, né? E tem que procurar outros meios, outra renda para complementar. Porque realmente é pouquíssimo. É pouco porque aumenta tudo, né? Ou seja, para você teria que ser quanto hoje o salário mínimo? No mínimo R$ 1.000,00. No mínimo, no mínimo, para viver, no caso, viver dignamente. Houve aumento de R$ 60,00. As coisas hoje vão aumentar bastante. Ou seja, em cima disso, acreditando que seja um aumento significativo. Precisaria aumentar mais? Um pouquinho, né? Principalmente a gente que trabalha muito, no sol, se esforçando. Era bom aumentar mais. Você acha que tinha que ser quanto? Olha, na minha opinião, R$ 900,00. Segundo o economista, com as regras atuais, não há previsão de aumento de impostos. O que, apesar de pequeno, pode representar no salário do trabalhador algum ganho. Claro que não tem como, em um primeiro momento, no nosso entendimento, pegar e aumentar o salário para R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00. Isso geraria um problema geral na economia do país, em decorrência das condições de capacidade de pagar esse salário, vinculado se a isso tem a questão carga tributária, ao setor privado, ou até aos próprios órgãos públicos também. Um conjunto de fatores que não tem como elevar de forma muito alta esse valor do salário. Tem que ser gradativamente para que a economia possa ir crescendo, comportando e suportando esse salário também. 2015 começa com mudanças importantes no setor de tributação para micro e pequenas empresas. Graças a mudanças na lei geral das micro e pequenas empresas, o empreendedor deve sentir no bolso uma diminuição na carga tributária e também na burocracia. O sistema é chamado de Simples Nacional ou Super Simples. A medida deve beneficiar cerca de 450 mil empresas de 140 atividades e com faturamento de até R$ 3.600.000,00. Com a universalização e unificação do sistema de tributação, o empreendedor vai pagar oito impostos em um único boleto, e não mais em oito guias diferentes, como era feito. Isso vai implicar uma redução de 40% na carga tributária. Este analista afirma que o diferencial neste caso é que a empresa será tributada não mais pela atividade que exerce, mas pelo faturamento. Em 2014, foram aprovadas algumas atualizações na legislação do Simples Nacional, no qual a principal delas foi a universalização do Simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao invés de o critério para enquadramento no Simples Nacional ser a atividade, passa a valer agora, com a universalização do Simples, o faturamento. Ou seja, se a empresa fatura até R$ 3.600.000,00, ela pode optar pelo Simples Nacional. Com essa universalização, foram beneficiadas cerca de 140 novas atividades. Algumas atividades ainda continuam sendo vedadas em optar pelo Simples Nacional. Podemos citar, por exemplo, a produção de bebidas alcoólicas, a fabricação de cigarros e seus derivados, e também uma outra atividade, a fabricação, a produção, a comercialização e a distribuição de energia elétrica. As mudanças vão permitir que haja uma diminuição na burocracia, tanto na abertura quanto no fechamento de algumas atividades. O tempo de espera para abrir uma empresa passará de 107 dias para 5 dias. Empresas que já estão em atividade têm até o dia 30 de janeiro para optar pelo Simples Nacional. Já o prazo para as empresas em início de atividade é de 30 dias, contado do último deferimento da inscrição. Se o prazo for perdido, o empresário deve esperar até janeiro do próximo ano para fazer o cadastro. Para aderir, os pequenos e médios empresários devem se cadastrar no site criado pela Receita Federal e preencher o formulário. Na página é preciso clicar em solicitação de opção e utilizar um certificado digital ou ainda código de acesso fornecido por meio da internet pela Receita Federal. Dentre as informações requeridas estão o CNPJ da empresa e o CPF do responsável. A adesão é feita sem custo. O empresário José Coutinho, do ramo de fotografia, que criou sua empresa, já dentro do sistema de tributação do Simples, reconhece que paga menos impostos do que se tivesse no sistema tradicional. Ele acredita que as mudanças sinalizam para uma melhora para o micro e pequeno empresário. Na redução dos impostos, a gente paga uma carga tributária até razoável, né? Na questão de pagar uma taxa única, no Simples, então a gente está sendo beneficiado com relação, talvez, às grandes empresas. Agora, nesse caso, você falou que poderia ser melhor ainda, né? Poderia sim. No caso, por exemplo, vendas a cartões, eu percebo que talvez a gente pague a mesma taxa que o grande empresário, né? Como pequeno empresário, a gente deveria ter uma taxa menor. Agora, você estava falando aí que antes, para você até abrir ou fechar uma empresa, demorava, né? Essa medida agora, ela vem com essa proposta diferenciada, de sair de 107 dias para 5 dias. Já é uma boa, né? Com certeza. Antes, até para a gente mudar a razão social de uma empresa, a burocracia era muito grande. Com essa medida do governo, a gente poderá fazer uma mudança de razão social, caso, por exemplo, aqui a minha empresa que é limitada, caso eu queira mudar de sócio e tudo, ou comprar a parte do sócio, a gente pode até, né, ter uma rapidez maior nessa transação de uma empresa para outra. Para o analista André Veras, no curto prazo, o governo deve bancar essa conta, ou seja, todos nós. E deve renunciar a muito dinheiro, algo em torno de 900 milhões de reais. Mas ele acredita que os efeitos dessa concessão serão benéficos para a economia. Como o aumento no surgimento de novas empresas, né? O aumento da formalização de novas empresas, o que pode também ocasionar aí é o aumento na geração de empregos também, né? A partir dessa universalização do Simples Nacional, do surgimento de novas empresas, novos empregos também podem surgir e também com, para essas empresas que já estão existentes também, que vão poder optar por essa modalidade de tributação, que é o Simples Nacional, pode haver uma redução na carga tributária dessas empresas, o que também pode dar um fôlego para que elas também contratem mais funcionários também, né? E atenção, você quer sossego e tranquilidade na hora de alugar um carro? Então, faça uma visita à Avis Rente A Cá, a melhor locadora de veículos do país. Os carros são confortáveis, os preços acessíveis, além de um excelente atendimento. Nosso endereço é na Avenida Centenário, número 1810, em frente ao aeroporto de Teresina. Mais detalhes no VT. Avis, quer dizer sossego. Quem quer sossego, quer Avis Rente A Cá. Nossos carros são novos e nossos preços são incomparáveis. Para passear ou viajar com tranquilidade e sem complicações, passe na Avis Rente A Cá. Avenida Centenário, 1810, 3216-5757. E-Box, aeroporto, 3214-3125. Avis, fazemos mais por você. Muito bem, Cátia. Eu reconheci aí esse casal chegando no aeroporto de Teresina e pegando um belo carro, né? Muito bem, Pedro. Verdade. Uma bela viagem que a gente fez, com certeza. Quero falar da Casa dos Salgados, uma marca que se tornou referência em sua área nos últimos anos em Teresina. Hoje, existem três espalhadas pela cidade. Na Rua Ibarbosa, no São Cristóvão e no centro de Teresina, na Praça do Fripisa, que além de tortas e salgados, agora o cliente tem à disposição um delicioso self-service. Afinal de contas, são 13 anos de sucesso. É verdade, Pedro. E depois dessas imagens deliciosas que a gente acabou de ver, você vai conferir no próximo bloco. Mudanças na concessão de benefícios sociais. Olha, Cátia, é muito importante isso aí tudo. E mais, mudam também as regras para acessar o FIES e o ProUni. Voltamos já já. E mais, mudam também as regras para acessar o FIES.